O bom é que não dá pra enxergar nada com esse óculos, meu Deus do céu. Tô cega! Eu juro solenemente não fazer nada de bom. Tudo bem, Brasil? Começando mais um quadro aqui no canal. E eu acho que se você é cringe como eu, você vai já saber do que se trata, não é mesmo? Aqui, ó, maravilhosamente, estou a caráter. Tudo bem que a Luna Lovegood não é da lupa-lufa, né? Mas não tem problema, peguei emprestado da minha amiga Luna. Só que agora eu vou ter que tirar, senão eu não vou conseguir enxergar nada, gente. Que isso aqui, olha, é um negócio. Para ainda, para ainda. Pronto, agora sim, posso enxergar. E eu tenho que jogar o cabelo pra trás pra vocês verem a minha casa de Hogwarts. Então, gente, por que estamos assim a caráter? E por que estamos com um quadro novo no canal? E eu tenho o prazer de dizer que este quadro novo vai ser maravilhoso. Porque eu não sei se vocês já viram aqui pela minha estante aqui atrás. Eu sou uma pessoa, sabe? Porque eu sou muito fã de Harry Potter. E aí eu descobri que a minha amiga Nina Schmidt, do canal com o mesmo nome Nina Schmidt, ela também é muitíssimo fã de Harry Potter. E aí o que a gente fez? A gente juntou as nossas paixões e a gente criou este quadro maravilhoso, onde a gente vai construir o mundo do Harry Potter no The Sims 4. Eu sei que já existe um mundo de Harry Potter construído por alguns simmers aí da gringa. Foi a criadora de conteúdo Simproved que chamou uma galera pra construir, né? Mas eu e Nina quisemos colocar o nosso próprio twist aí nas construções de Harry Potter no The Sims 4. Então vamos juntar os fãs de Harry Potter aí. Inclusive já conta aí nos comentários qual é a sua casa de Hogwarts. Se você já fez o teste, já tem uma. Me conta aí embaixo. Então antes da gente ir pro jogo, vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar essa collab minha com a Nina Schmidt. Nós vamos construir o mundo de Harry Potter no The Sims 4. E aí cada construção, uma de nós vai fazer só o exterior da casa ou da construção em si. E a outra vai decorar o interior da casa. A gente vai começar hoje com a construção mais icônica, mais maravilhosa. Quer dizer, a mais icônica é Hogwarts em si, nem mais. Que é claramente a toca da família mais maravilhosa bruxa que você já viu na sua vida, que é os Weasley. Então o que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar já a construção do exterior da toca que a Nina fez. Eu não vi o que ela construiu ainda. Eu vou colocar o meu jogo aqui agora. A gente vai ver junto como é que ficou essa construção dela. E aí eu já vou passar pra segunda parte desse vídeo, que vai ser o speed build de dentro, da decoração de dentro da toca que eu vou fazer. Então bora pro jogo. Então estamos aqui, gente. Já botei meus óculos aqui em cima só pra dar aquele clima, né? Então vamos lá. Estamos aqui num save novo. Aqui sou eu, minha sim selfie aqui embaixo. Então nós vamos pegar aqui. Meu Deus, tô animada, tô nervosa. Aqui está a construção de Nina Schmidt. Vamos pegar aqui. Vamos com... Gente, eu tô nervosa já. Tô nervosa já, gente. Tô ansiosa. Porque Nina Schmidt constrói muito, né, gente? A pessoa aqui vai ter que, né? Vai ter que chegar aí ao nível da colega, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Gente, ela colocou até o carro voador, mano! Mano! Mano do céu! Olha isso aqui, Brasil! Meu Deus! Nina, minha filha! Olha isso aqui, mano! Que perfeito! Ficou igual! Ficou muito igual! Ficou muito parecido! Muito parecido! Olha só até o galinheiro! Ela colocou... Eu tô chocada! Nina, você arrasou, amiga! Olha só isso! Até a cabana do Sr. Weasley, onde ele coloca os cacarecos dele. Ficou demais! Meus parabéns, Nina! Tá muito maravilhoso isso aqui! E aí agora a gente vai, né, fazer aqui os cômodos. Ela até já dividiu aqui um pouco os cômodos, né? Alguma coisa. E aí a gente vai ter que fazer agora este barbado aqui dos cômodos, né? Bom, a parte da Nina, ela fez. Que foi essa partezinha aqui de fazer o exterior da toca e todo o paisagismo em redor, né? Agora a minha parte entra, que é a parte do speed build aqui que eu vou decorar todo o interior dessa casa de acordo com o que o figurino Harry Potter manda. Não é mesmo? Então, pra isso, inclusive, para a parte do speed build, eu convido a minha amiga, a Nina Schmidt, pra fazer um voiceover junto comigo e a gente conversar um pouco sobre essa construção. Então bora lá pra esse speed build! E aí, Brasil? Estou aqui com a Nina Schmidt agora nesse voiceover! Gente, vai ser uma novidade, tá? Esse negócio, porque geralmente quando eu gravo voiceover, eu faço um texto que eu vou lendo ou eu vou planejando um negócio e aqui vai ser tudo improvisado, aqui o babado, né? É, tudo na hora aqui. Tudo na hora, se a gente falar besteira, releva. Tá ao vivo! É por aí! Mas a gente vai tentar fazer um negócio bacana e se der certo, se vocês gostarem, de repente a gente continua fazendo. Então bota aí nos comentários o que vocês vão achar desse voiceover compartilhado aí, se vocês vão gostar dessa situação. E aí eu já estou aí fazendo o interior da Toca, que ela fez a parte externa e eu estou aí fazendo a parte interna, colocando todos os craquezinhos, os negócios na parede. Meu Deus do céu! Essa cozinha estava tanto cheia de tacar careco. Senhor! A gente eu creio, foi muito cacareco. Tá cheio de decoraçãozinha, isso ficou perfeito! Eu fiquei olhando a cena do filme da Câmara Secreta, quando eles estão todos no... tomando aquele café da manhã e tudo mais. Sim! Cara, eu dissequei aquele negócio e fiquei sem saber o que fazer. E não, e detalhe que você vai ver aí que eu esqueci de colocar uma geladeira. Só no final, quando eu vou testar a construção que eu botei a Molly Weasley pra fazer um negócio no coisa e ela estava lá, tipo, oi, não consigo não, minha filha. Faltou o negócio aí. É, eu esqueci completamente de colocar uma geladeira, só fui lembrar isso no final. Eu acho que eu nem filmei eu colocando a geladeira, pra você ter uma noção. Coloquei bem no final mesmo. Tanto que o fogão, ele nem fica aí nessa parte, né? Ele fica... Eu acho que ele fica do outro lado da mesa ali, como se fosse embaixo da escada. Só que não ia ficar funcional. The Sims, né? É complicado. The Sims sendo The Sims, não consegue fazer as coisas que a gente quer. Mas... Vamos contar um pouquinho, né? Sobre essa ideia aí da gente fazer esse babado aí do Harry Potter juntas. Eu nem lembro, na verdade, como é que foi que a ideia surgiu. Eu não tenho uma noção. Ai, meu Deus. Pois é. Eu só lembro que a gente descobriu, né? Que uma... Que a gente era fissurado com o Harry Potter as duas juntas. Sim. E aí, meu filho, uma coisa levou à outra, né? Eu acho. Eu sempre quis fazer, na verdade, o mundo de Harry Potter, mas eu nunca tive coragem de fazer tudo. Na verdade, eu comecei. Eu fiz, tipo, duas construções só na vida. Eu nem tinha canal no YouTube ainda. Eu fiz uma toca uma vez e acho que fiz A Casa do Malfoy. Depois eu não fiz mais nada. Porque A Casa do Malfoy, olha... Dá um trabalho, eu imagino. Eu só quero ver a hora que a gente for fazer A Casa do Malfoy. Pois é. Inclusive. Eu também sempre quis fazer umas construções de Harry Potter, assim, mas faltou a coragem. Agora que eu tô tendo. Tem que ter coragem mesmo, eu acho. Sim. Porque, olha, é muita construção icônica e tem muita construção que é muito difícil de fazer com as limitações que o The Sims tem, né? Porque não tem nem condição. Inclusive, já fala aí de uma das coisas complicadas que você achou de fazer assim, né? Porque é agora que a gente começou a fazer que a gente vê mesmo a complicação de como é o babado. Nossa, pra fazer essa toca principalmente, porque a toca mesmo tem vários... Acho que são seis andares e no The Sims só dá pra fazer quatro. Então, tive que fazer todo um rolê pra fazer o negócio funcionar. Mas, enfim. A gente vai se virando, né? Com o The Sims a gente tem que se virar. Ah, sim, né? Com o The Sims, né? Mas eu acho que funcionou até porque... Eu acho que o tanto de quarto que eu coloquei, se eu não me engano, eu acho que deu certo pro tanto de filho que eles têm, se eu não me engano. Sim, deu certinho. Porque tem uma galerinha que também já saiu de casa, né? Dos Weasley. Então, eu só fiz quarto pra quem ainda tá dentro de casa. E os quartos ficaram bem pequenininhos, né? Porque tive que espremer um monte de coisa. Mas eu acho que no final deu certo. deu. Cara, eu peguei... Eu tô vendo aqui essa parte da... Que eu tô fazendo agora essa magiquinha aí do negócio. Porque eu tava vendo o filme da Câmara Secreta numa tela e na outra eu tava construindo, né? Tipo, pra conseguir fazer direitinho. E tem um criador de conteúdo que ele é gringo, ele é britânico, Devon Bumpkin, que ele tá construindo também Hogwarts, mas ele... Hogwarts não, né? Construções do... De Harry Potter. Só que ele tá fazendo de acordo com os livros, do que a imaginação dele achou que era antes dos filmes chegarem. O que eu achei também muito legal da parte dele fazer isso. Interessante. É, ele tá mostrando mais ou menos como que ele achou que era na imaginação dele. E aí, quando ele fez A Casa dos Weasley, ele pegou esse negócio aí, esses brilhinhos do The Bug, do Reino da Magia, e fez mesmo os negocinhos mágicos acontecendo. Eu achei isso tão massa que eu falei, velho, vou fazer isso também, vou catar a ideia, mas vou dar o devido crédito. Mas, cara, eu achei isso tanto sensacional. Aí, eu coloquei da louça lavando, né, que tem na Câmara Secreta quando o Harry entra e tal, ele vê que a louça tá lavando sozinha. Eu vi isso aí. Eu gostaria tanto de fazer isso, cara. Muito legal. Seria tão maravilhoso, seria tão maravilhoso a louça se lavar sozinha. Isso seria incrível. Nossa, por favor, cara, alguém inventa um troço assim. Eu queria ser bruxa só por isso, assim, ah, lava essa louça aí, meu filho, pelo amor de Deus. Seria perfeita. Não sou obrigada. Aí, eu vi isso lá no canal dele, eu falei, eu vou usar isso alguma vez que eu for construir coisa de Harry Potter. Eu acho que eu vou usar isso, com certeza, porque eu achei fantástica essa ideia. Não é muito funcional, né, mas... Mas ficou muito legal assim. É pra ficar bonitinho. Aí, se você, você que está assistindo agora quiser tirar isso da construção depois, fique à vontade. É, eu achei que ia ficar bacaninha, assim, de ter esse elemento mágico aí na casa mesmo. E eu fiquei sem saber no começo o que eu ia fazer nesse mini corredorzinho aí atrás da escada, né, porque não dá nem pra fazer um cômodo ali. Aí, eu pensei, talvez eu coloque só uma privada ali pro Jorge e Fred e fica isso mesmo. Só que aí depois eu pensei, falei, cara, se eu colocar uma entrada tipo meio secretinha ali pra eles guardarem as caixinhas dele do... da loja deles, né, porque eu lembro que a senhora Weasley detestava esses negócios, ficava confiscando. Aí, eu pensei de fazer tipo uma entradinha secreta onde eles guardavam as paradinhas, né, os experimentos deles. Até cheguei a colocar ali o... a privadinha e tudo mais, aí depois eu falei, não, 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 vou fazer outra coisa. Gente, eu não sei se vocês conseguem reparar, mas eu e Nina, eu acho que a gente tá com muita vergonha de fazer essa voz. Tá complicado o negócio. A gente tá morrendo de rir aqui, de nervoso. Não estamos acostumadas. Não, não estamos. Mas se vocês gostarem dessa ideia e comprarem essa ideia, a gente, quem sabe, continua. Com tudo se acostuma na vida, né? Vamos ver se vai dar certo. A gente tenta. A gente tenta. Mas, ó, eu queria te elogiar, inclusive, menina, eu fiquei chocada quando eu vi essa toca. Mano do céu, ficou igualzinho. Você vai ver, porque você... Ela não viu ainda, gente, a minha reação à construção dela. Ela vai ver na hora que o vídeo sair. Mas, mano do céu, quando eu vi a sua construção, eu quase chorei de emoção, menina. Eu fiquei, meu Deus, ficou igual. Eu tentei muito. Eu fiquei desesperada. Até o laguinho, tipo, a disposição das coisas ficou muito perfeito ao que é, assim. Que eu tava com o filme ainda ligado. Eu fiquei assistindo, né, partes dos filmes, assim, pra ver direitinho como é que era. E, mano, até a parte do mini pântano, né, você fez ali. Sim. Cara, ficou muito legal. Eu olhei muitas fotos, os pedacinhos do filme que aparecia a toca. Tentei fazer o mais parecido que deu. É, a única, acho que a única coisa que realmente não ficou muito igual foi o tanto de andares, mas isso não é culpa de ninguém, somente do The Sims. É culpa do The Sims. E eu já tava pensando, Nina, eu falei, meu Deus do céu, imagina, nós duas fazendo o Vice Over junto, quando a gente começar a se acostumar a fazer isso, daqui a pouco a gente vai aqui, ó, Donnie, minha filha! A gente vai tá aqui falando, descendo o pau na Donnie, já tô até vendo, já. Já vamos reclamar junto aqui. Já vamos reclamar junto, porque eu me sinto super representada nos seus vídeos. Olha, eu vou te falar um negócio, aí o truquezinho da magiquinha de novo. Isso ficou muito legal. No quadro dos Weasley. Eu fiquei muito tentada em usar conteúdo personalizado, porque, olha, eu vou te falar um negócio, esses pôsterizinhos são tristes, né? Eles podiam botar outros swatches, né, desses pôsteres, tá na hora, né? Eles fizeram tanto swatch novo de quadros, de não sei o quê, de não sei o que lá, por que que não fizeram mais pôsterzinhos, gente, pra gente colar na parede? Não precisava de alguns, mas... Não precisava nada. Diferentes. Eu acho, precisava. Eles só estão fazendo daquele do LGBT, né? Sim. Que foi a última atualização que eles fizeram, mas não atualizaram pra nada. Aí, os quartos dos adolescentes fica meio vazios, fica meio vazio, assim, nas paredes, porque, eu não sei você, mas quando eu era adolescente, menino, eu grudei tanta coisa nas paredes do meu quarto que minha mãe endoidou, eu juro pra você, minha mãe fez eu arrancar todas as coisas do meu quarto uma vez, porque a nossa casa era alugada, e ela brigou muito comigo, ela me fez arrancar tudo da parede, e aí ficou aqueles buracos na parede, né, da cola do nosso que eu tinha botado, ela me fez raspar a parede todinha, sozinha, passar massa na minha parede sozinha, e pintar sozinha, nunca mais na minha vida eu colei nada na parede. Eu tinha minhas paredes cheias, e até hoje ainda tem uns negócios pendurados. Quais eram os posters que você tinha? Agora conta aí pro Brasil. Na minha adolescência eu tinha um monte de coisa de Michael Jackson e Lady Gaga, e uns negócios assim. Nossa, sua adolescência foi com Lady Gaga, não é verdade? Sim. Nossa, minha adolescência, minha filha, foi Backstreet Boys, total. Era a Nick do Backstreet Boys, era... Como é que é? Qual era a cara Spice Girl que eu gostava? Eu esqueci, menina, acho que era esportiva, esqueci o nome, é Mel C? Mel C. Aí eu tinha Mel C, eu tinha o Nick do Backstreet Boys, e tinha, claro, posters de Harry Potter, porque, né, foi a minha adolescência inteira também. Ai, menina, nossa, eu tinha tanta coisa nas minhas paredes, minha mãe ficava doida. Estamos aí agora fazendo o quarto do Percy, eu fiquei sem saber o que fazer no quarto do Percy, porque o quarto dele era pra ser todo arrumadinho. Aí eu coloquei até esse quadrinho aí dos escoteiros, porque eu fiquei tipo, ah, finge que é uma apresentação de trabalho lá do Ministério da Magia, né, vai que ele tá preparando um troço. Eu não fiquei, eu fiquei muito sem saber o que fazer no quarto do Percy. Ainda bem que ele ficou com o menorzinho o quarto, nem precisei encher de muita coisa, não. Sim, ele ficou menorzinho, mais arrumadinho. É, eu tentei, né, fazer o mais arrumadinho possível, e cheio de arquivo de Ministério da Magia, né, porque eu tenho uns conteúdos personalizados do Chudley Cannons, né, que é o time do Rony, né, eu fiquei muito tentada em fazer, cara, eu fiquei muito tentada em colocar. E aí a única cama com um troço meio laranja que eu achei, que é a cor do Chudley Cannons, foi essa, eu falei, nossa, mano, nossa, eu tava me coçando pra usar um conteúdo personalizado já. Tem os conteúdos personalizados muito bons de Harry Potter. Nossa, muito bom, eu baixei vários até por causa do especial de Halloween que eu estou fazendo aí, né, no canal. Mas eu acabei nem usando ainda, porque no especial de Halloween eu tô usando um save que foi feito por uma galera, uma galera, a pessoa não sabe falar, uma galera gringa que fez um save de Harry Potter e eles fizeram tudo sem conteúdo personalizado. Eu falei, ah, vou usar assim mesmo, né, o save, e aí, mais pra frente, se eu quiser continuar aí fazendo alguma coisa do gênero, eu uso os conteúdo personalizado que eu baixei, porque, nossa, tem tudo, tem até as velinhas voadoras, mano, eu endoidei demais. Tem de tudo. Essa, essa cabaninha aí do Sr. Weasley, mano, eu, foi difícil. Eu acho que você está vendo aí a minha situação na hora de colocar as coisas, porque a câmera bugava, eu não conseguia ver dentro, eu não conseguia botar nada nas paredes. A câmera chata. Porque era telhado. E eu tive que colocar cheio de patinho, né, porque a obsessão do Sr. Weasley com os patinhos de borracha. Eu adorei isso aí. Ai, meu Deus. Eu até pensei em colocar umas luzinhas também ali no meio do debug, pra fingir que ele tava meio que colocando uns feitiços nos patinhos de borracha, né. mas aí eu fiquei tipo, ah, não sei. Bom, gente, estamos chegando ao final do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso voiceover junto. Foi um pouco bruto por enquanto, mas a gente vai se acostumar. Isso aí. Não esqueçam de visitar aí o canal da Nina, que vai ter a parte dela da construção também, e ela vai reagir aí também ao que eu fiz por dentro sem ter visto aí a primeira vez e tudo mais. E eu acho que na semana que vem vai ter outro vídeo desse quadro. Então vocês fiquem aí avisados e fiquem vigiando, apertem o sininho, se inscrevam no canal e passem lá no canal da Nina que eu vou deixar aí nos cards, na descrição, comentário fixado, em tudo. Dá o seu tchau aí, Nina. Tchau. A pessoa morrendo de vergonha, gente. Então é isso, Brasil, fomos. Agora não é eu fui, é fomos. Fomos. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.